O que que deu lá? Tive que apartar ali, você não viu? Não, você tava tomando café lá. O cara do carro, fechou o cara da moto ali, o casal da moto. Se pegaram é pau, né? Não deu tempo de gravar também, de gravar esse tipo de coisa. Mano, briga no trânsito, não se faz, velho. Não se faz, é perigoso. Tá esfora, mano. Alô, tá esfora? Eu tava ali, galera, na padaria ali, eu tomando um café, e aí os caras se pegaram no pau ali, o cara de moto e de carro. Quem tava errado, mano? Do carro ou da moto? Mano, sempre é do carro, né? Mano, eu larguei até meu café pra ver, cara. Tipo, eu ver, eu vou dizer, eu ia ajudar. O cara da moto veio do lado, né? Eu ia apertar, tá esfora, mano. Eu tava doando um cafézão nervoso aqui na padaria, ó. Os caras se pegaram no pau ali. O Jack, você foi apertar ou você foi ver? É, mas ver, né? Aí chega o lutador, ele se apertando. Eu falei assim, ó. Aí pararam. Será que eu já levo um lutador? Acho que eles acharam assim, meio que louco. Ó, melhor, galera, a melhor coisa a gente fazer é ir tomando café e caminhando, né, pai? Porque senão vai que mais um motoqueiro fecha outro ali. É, tem que ir já ver, né? Vou ter que parar pra ir lá correr e ver, né? Me olhando, tá dando treta ali, ó. Ah, será, mano? Aham. Os dois caras brigando. Não, não, é possível. Vamos, Jack. Não, nós estamos chamando treta. Vamos lá pro Biquimba. Então tá, estamos tomando um cafezinho. Não tô tomando nada, ninguém me viu. Cabela da BR. Vai evitar que não ficam, né, mano? É. Mano, ó, tá vindo lá também, ó. Vai pegar? Ó. Hã? Tá com o meu tênis lá, o vermelho lá. Vou pegar de boa. Ó, o Biquimba mora ali, ó. Faz um tempão que eu não vou ali. Mas também, né, mano? Não vai querer aguentar o Biquimba, né? Mano, ninguém aguenta, né? Arranhaceira. Arranhaceira e outras coisas, né? É. Não, foda, né? É, bolitado, né, galera? Não quer mudar, né? Tem que fazer com o cara que quer mudar. Não tem que fazer. É que nem o tiozinho. Tiozinho, você quer mudar? Não. Tô bem assim, então. Ô. Nem vi, mas eu tô de... Eu tô de... Descansa. Ah, que bom. Vocês não vão acreditar. Olha quem tá ali. O que que você tá fazendo aí, seu sem-vergonha? Tô comendo também, sem-vergonha? Não, eu vim dormir aqui, mano. Ô, o que que aconteceu? Quem soltou o maninheiro? Não sei de nada, mano. Ó, vocês deram uma incomodação. O maninheiro quase me pegou, cara, sozinho. Mas, ô, João, eu também prendesse bem feito pra ti, mano. O Miquimba tá aí? O que ele tá fazendo aqui, mano? Miquimba tá aí. Eu perguntei do Miquimba. Mano, eu... É do Miquimba? Eu vim dormir aí, pô, porque eu não sou animal. Galera, eu vou botar a GoPro na cabeça pra não chegar ali, porque senão pode ter mais gente. Aí, fodeu. Ai, meu Deus do céu. Botei a GoPro na cabeça aqui. Deixa eu vou na frente, ô, animal. O Miquimba tá aí? Sai, mano. O Miquimba tá aí? Só fala se o Miquimba tá aí ou não. Ai, meu Deus. Tem alguma coisa. Não perturbe. Ô, obrigado. Charro de... Guererene. O que que diz aqui? Miquimba. Miquimba tá aí? Podemos chegar. Deu uma saída. Nossa, a casinha dele tá top, né? Tô domindo aqui, ó. Vem cá, torto, vem cá. Vem cá, bruxo. Botei a GoPro na cabeça, vai lá. Mano do céu. Caralho, tá uma mansão aqui, né? Miquimba, ele deu uma saída. Será que ele foi aonde? Meu, olha o tamanho do cachorro. Ele tá lá no café, pai. Na verdade, ele saiu agora pro Quimba. Vamos atrás dele. Vamos ter que ir atrás do Miquimba, pô. Você não tava aqui já, pai? Eu tava, né, mas eu nem vi o Miquimba sair. Eu tava dormindo aqui, ó. Ele deve tá ali no café. Eu tava dormindo aqui nesse sofá aqui, ó. Eu vou levar alguém ali pra morar com ele, cara. Esse aqui é um Guaranázinho. Olha o Guilherme pra ele. Esse aqui é suco de maracujá. Ixi, meu Deus. Aonde será que saiu esse ar-condicionado aqui? Nossa, olha esse carrinho, mano. Dá pra levar pra nós. Porra. Galera, eu vou ali no café pra ver se eu acho o Miquimba. Vamos ali, gente, aqui. No café. Vou deixar essa burriquinha escondida ali, né, pai? Eu acho melhor você não ir atrás, meu Deus. Ah, pode descartar, ó. Sobe daqui. Vamos ali, galera. No café ali, ver se o Miquimba tá trabalhando ali. Não, tu deu maior incomodação pra mim, ó. Faz fora. Explica direito, pai. Ô, alugou o barraco pra que eu louco ali, meu Deus. A gente, galera, foi lá no café, o Miquimba não tava. Não tava. O Miquimba acho que agora é a hora do bagulho dele. Mas, ô, eu tô... O Miquimba falou que eu posso dormir, tá ligado? Não, sim. O Miquimba falou, mas tem um cara lá daí. Mas daí, então, eu fui ali falar que eu queria dormir agora, tirar um sono. E aí? E o cara falou que alugou, mano. Tá morando aí, velho. Em sério? E agora, mano? Mas eu construí aquele barraco. Então, pô, foi nós que fizemos. Tá, mas você ia falar e arrumar uma treta agora. Não, mas ele falou que eu posso dormir ali, não tem problema. Mano, o Jack, você assume a câmera na cabeça. Ô, demorou? Porque eu fico constrangido. Não, então vamos lá. Vamos lá, eu vou junto. Vem que volte. O Jack vai assumir aqui a câmera. Mas e agora, mano? Ô, porque eu acho que esse cara tá devendo alguma coisa, mano. Ele tava assim, ó. Ah, ele vai ficar fazendo... Ô, ele tava aqui, ó, mano. Vou ficar surto também. Ele tava assim, sério mesmo. E só, só, só coloca alguma coisa aí. Ele tava aqui, mano. Tá, cadê o Corota? Eu não achei, pô. Ó, o Jack tá com a câmera na cabeça, galera, porque... Deve ficar mais suave, né? Ai, meu Deus, acho que ele vai apanhar, vem. Aqui o Corota. É. Tá, Zé, doido. Agora? Agora é o... Esse Corote. Agora é o Chá. Posso andar assim, ó? Ó. Ele não tá aqui, animal. Posso andar assim? Porque ele chega, né? Fazer que eu tô... Daqui a pouco que ele chega, né? Leva a paulada primeiro. É. Ele falou na... Ô, esse carrinho aí, ó. Ele tá me ligando. Pronto? Ah, olha pra mim, Jack. Você não esquece que você tá filmando. Alô? Meu Deus. O que eu faço agora, mano? O que você fez tanto? O cara só fez a... O óleo e o filtro. Mas você tá com a carretinha aí? Não, não. Ah, tu nem pegou a carreta. Eu falei pra tu. Pega a carreta e vai numa eletricista, num bagulho. Só que agora não dá mais tempo. Agora é quatro horas. Vai pra casa lá, então lava o carro. Vamos sem luz, né? Não, já tô aqui. Eu cheguei agora. Os caras terminaram o trampo lá agora também. Tá, então... Chegou aonde? Explica direito. Tá ouvindo? Tô, tô ouvindo. Os caras trocaram o filtro lá agora. Cheguei aqui na tua casa agora. Então, então lava o carro. Esquece tudo. Falou. Tá, vamos... Falou. Lava o carro aí, pra nós. Carrega as motos. Fechou, fechou. Então fechou, é nóis. Vamos resolver num BO, galera. Pra nós pegar a estrada. Porque nós vamos ter que ir fora agora. Com o marinheiro escapando aí do... Aí vai vir atrás de nós. Vai querer vir atrás de nós. Vamos lá, chute do Paraná. Ah, vocês juntos que já escapou. Leva a pancada, leva a primeira, pô. Ó o Miquimba, conseguiu uma escada, ó. Bom, né? Pô, o que que não tem aqui no Miquimba, né? Ele já não falou? Não conversou com o Caraná. Ô, cachorrinho. Ihihihi. Parece que o Miquimba não tá aqui, cara. Pois é. E tá um papo muito furado aqui. Ó, tá cheio de escrita, Jack. Não foi nós que você... Não. Meu, cara. Ele já saiu, mano. Ó, o cachorro do animal. Meu Deus, velho. Ó, o cachorro. Meu, parece um lobo, velho. Parece um lobo, né? É arma de verdade? Puta merda, cara. Família, tiramos que saí as pressas ali do barraco do Miquimba. Cara, eu não entendi nada, viado. Só sei que eu me arrepio, viado. O cara tava com uma arma. Eu tava ali o tempo todo, não sabia. Ô, Rafael. Pega bem aquela cena na hora que ele sai. Tampa o rosto dele, que ele já falou, né? Que não mostra, não mostra. Então tampa o rosto daquele cara lá. Parece um lobo, né? Parece um lobo, velho. Um lobinho. Não, não tá. Não tá. Só que o Miquimba não tá ali. Então ele falou que alugou o barraco do Miquimba. E se ele deu um fim no Miquimba, pai? Puta que pariu, mano. Sai, sai, sai as águas. Ele falou que tava esperando o Miquimba. Faz umas duas horas que o Miquimba não volta. Ah, então o Miquimba, não. Então ele deve ser amigo do Miquimba, mas... Sei. Ô, mano, só que ele... Eu não sei o que aconteceu aqui. Será que ele dominou o barraco? Acho que eu sei. Ele cuidar, tá. Tava escrito lá, pô. Não foi nós que fizemos aquilo lá, mano. Botaram uma... Não. Jamais? Não. Lá não foi nós. Tava escrito numa placa. Mano, sabe o que ajudou nós ali? É. Esse aqui, ó. Pode ser. Que eu fiz assim, ó. Que ele também ficou cabreiro, mas chegou ali do nada. Eu botei um pra dentro também. Eu vi a bruxa, mano. Eu vi a bruxa. Só sei que eu vi uma arma lá, cara. Eu vi uma arma. E tá no vídeo. Primeira vez que eu vi na minha vida, cara. Estormoço tá bem certinho. Ou nem tampa, cara, e já era. É pau, né? Eu acho que não tem frescura aqui. Não, não tem frescura. Não, né? Também não vou voltar mais ali agora. Faz forte. Que eu vou cutucar um negócio desse. Uma vez que eu voltar ali, aí, senhor. Aqui. Não, deixa eu arder o Miquimba, cara. Nem saber dele. É, mas... É. Acabei de chegar aqui no chevetão, família. Você tá doido. Ai. Bom, vamos embora daqui. Família, vamos ver. Quem sabe, dependendo de vocês, aí eu volto ali. Pra ver se realmente o Miquimba foi embora. Se ele tá morando ainda. Ou o que aconteceu que tem um cara lá na casa dele. Ô, Jack. Topa de voltar ali? Mano, tem que voltar, mas tem que voltar, ó. Por que, você acha? Matinado. Você acha? Vamos dar uma carona aí. E se nós voltar com o drone? Ai, meu pé, seu bostinha. O drone é boa, né? Não bote na carona, porra, nenhum. Com o drone é verdade, né? Pra ver o que que tá acontecendo ali, né? Mas muita árvore. Eu acho que o drone não vai conseguir pegar. Pega. Ô, nós vem pelo mato, Jack. Fardado também. Também. Eu duvido. Fardado. Ninguém vê. Ó, tataca. Então, galera, vamos cair fora daqui. Deixa o like, se inscreve no canal aí. E o Miquimba a gente vai descobrindo que ele tá, tá? Pode ter certeza disso. Eu vou pegar um dia. Um dia aí. Eu vou vir cedo pra resolver essa treta aí. Fechou, familiar? Tamo junto. Tchau, tchau.